Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e desta vez é de comprinhas coisinhas que nós todas gostámos de fazer e são pouquinhas mas se queres saber o que é que eu andei a tramar anda daí! Música Bem meus amores, então eu fiz umas comprinhas na Primor e umas comprinhas no boticário através de uma revendedora e eu queria vos mostrar aquilo que eu comprei mas antes de seres novo aqui no canal não te esqueças de subscrever o canal há aqui conteúdos para todos os gostos basta aí veres a lista de reprodução dos meus vídeos e se não és subscrito, então subscreve o canal não se esqueçam de ativar as notificações é importante que vocês ativem as notificações para receberem a notificação de que receberam o vídeo e sigam-me nas redes sociais que eu estou sempre por lá bem, então vamos começar não sei, querem Primor ou Boticário? bem, vamos começar pela Boticário que são apenas dois produtinhos eu fiz esta compra através da Diana do blog Delicious Blush ela é revendedora da Boticário e para mim é mais fácil do que se eu quiser algum produto do Boticário ter que me deslocar ao shopping ou assim e através dela é muito mais fácil ela manda ouvir os produtozinhos eu sei que se pode comprar online mas eu encomendei através dela e eu mandei ouvir este produtozinho aqui que é o Nativa Sepaba baunilha de Madagascar é um óleo de calda hidratante e meus amores este produto aqui como podem ver eu já o utilizei e até bastante ele tem um cheirinho super, super bom é sei lá, tipo caramelo para quem gostar de caramelo e ele traz 250 ml e eu penso que gastei neste produto à volta de 10, 15 euros eu aplico no banho fico com a pele mesmo hidratada com cheirinho mesmo hum, mesmo bom eu depois ao passar a toalha para me secar eu noto a minha pele super, super hidratada parece óleo Johnson pronto é mais ou menos isso a consistência disto é que é bem grossinho é bem um óleo bem grosso bem um óleo bem grosso e eu gostei bastante dele e com certeza não vai ser o meu primeiro e depois eu queria muito testar um produto de maquilhagem da Boticário que é esta base aqui que é nada mais nada menos esta aqui que é a Hair Power da Make B hum ela é em conta gotas eu queria muito testar muito testar mesmo porque ouvi maravilhas sobre ela só que eu feita parvinha não é? claro encomendei a cor beijo médio porque pensei bem beijo médio é capaz de dar é capaz só que ela é super 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 escura para mim eu tenho que usar como drops da da de de body shop ou então da Catrice eu queria fazer uma review para vocês desta base mas eu tenho que usar numa altura em que eu não saia muito porque ela é muito escura e eu não queria utilizar o drops apesar do drops não influenciar na cor dela mas queria utilizá-la assim ao natural ao natural dela que era para vos dar uma review sobre ela mas qualquer dia eu deixo aqui no ar o review desta basezinha se vocês a conhecem vão deixando aqui algumas dicas do que é que acham sobre ela e agora sim vamos abrir o saquinho da Primora ele acabou de chegar por isso é que eu disse eu vou fazer já este vídeo mostro já estas mini comprinhas que eu fiz e vou abrir o saque para não fazer barulho bem já abri o saque da Primora tenho aqui já a faturinha para vos mostrar os preços e vamos começar primeiro por este produto aqui ele é da The Ordinary e ele é o Caffeine Solution 5% mais EGCG ora bem isto é para o contorno dos olhos por causa destes papinhos e olheiras e estas coisas assim de género eu nunca experimentei nada da The Ordinary é a primeira vez porque eu vi maravilhas sobre ele e ele se deu muito tempo esgotado e eu desta vez consegui e ele é assim em conta gotas também e ele é numa consistência parece assim bem deixei-me abrir bem cremosinha não sei muito bem ele não é muito líquido nem muito grosso não sinto cheiro nenhum mas eu vou experimentar este produto e depois vou dar-me o feedback sobre ele vou ver como é que ele se utiliza da melhor forma para utilizar e aqui diz aplicar uma pouca quantidade no contorno dos olhos e massajar se assim for bem este produto deixem-me ver se eu sei qual é o preço dele bem em termos de preços aqui não bem definido qual é o preço diz maquilhagem 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 vários será vários talvez seja 6,49€ mas eu vou fazer eu vou deixar tudo linkado aqui em baixo na caixa de descrição para vocês poderem ir e ver os preços e ver também um bocadinho do site a primor se quiserem isto não é publicidade a primor espero que vocês saibam disso eu compro sim praticamente tudo lá bem entretanto eu queria um lápis azul este assim este azulão este é da L'Oreal o Infallible Style Eyeliner 24 e ele é à prova d'água e é na cor deixa-me ver se tem aqui a cor Rebel Blue e eu queria assim um azulão para fazer uma maquilhagem para vocês ele é bem pigmentado e realmente eu andava à procura desta cor porque vê-se muito pouco esta cor não é? e eu gostei gostei bastante ele é bastante cremosinho e se for à prova d'água melhor ainda depois entretanto mandei vir da W7 este batom aqui ele é de edição limitada e ele é assim um metálico e ele chama-se deixa-me tirar aqui este papelzinho chama-se Metallic Metallic Matte Lipstick Rouge pronto não interessa isto e é na cor Coral Crow Coral Crow acho eu e vamos lá ver ele é uma embalagem linda faz-me lembrar as embalagens do daquele Jeffrey Star ou qualquer coisa assim de género um cheiro não é assim um cheiro nada de especial ai que lindo eu acho que eu depois tenho que o aplicar nos lábios mas parece-me que ele vai ser assim um bocadinho inconsistente na sua cor pela aplicação aqui mas olhem a cor dele é super super bonito e é assim um metalizado ai que gira gosto da cor eu acho que usava esta cor nos olhos quase que que utilizava quem sabe não é mas é muito bonita depois entretanto eu ouvi falar muito bem desta base da Wet n Wild a Photofox Foundation Found tem de clássico beige foi a cor que eu mandei vir ela traz 30ml e eu acho que ela custou 4,99€ acho que é isso eu já ouvi falar muito bem dela ouvi algumas coisas sobre ela não é e vou testar e depois se vocês quiserem review também deixem aqui em baixo nos comentários entretanto eu queria muito experimentar os pincéis da Maiko Maiko ou qualquer coisa assim de género este é o de olhos é da gama Luxury Grey e é o 1008 eu criei o de base aquele que é angular olha lá como é que se chama mas eu ia para comprar e ele estava esgotado e este hum gosto muito destas cerdas deixem-me ver gosto muito por acaso gosto muito dele olha que bonito é todo assim prateado e depois assim branquinho ele é de esfumar mas assim mais achatadinho e depois é assim mais gordinho para cima as cerdas parecem ser muito resistentes muito fofinhas depois também irei experimentar e gostei do facto de ele vir assim numa saquinha individual vou experimentar e depois também darei-vos a minha opinião entretanto eles mandaram-me dois eyeliners castanhos eu não conheço esta marca é a marca Manhattan Extreme Lust Eyeliner é castanho mandaram-me dois se calhar foi por engano por isso eu vou deixar aqui um para uma surpresa para vocês e eu deixei-me passar aqui a ver como é que ele é é bem cremoso é um castanho mas é um castanho parece meio acinzentado olhem só o que é que vocês acham aí parece-me bem ele aqui não diz se é à prova de água se não é por isso quero que não deve ser e é mais um lapizinho de castanho eu gosto principalmente para esfumar até em cima fazer o eyeliner e depois esfumar para fazer assim um efeito mais esfumado e depois a estrela desta encomenda porque ainda me falta uma mas consegui esta eu queria eu vi muito boas reviews sobre esta paleta é uma paleta que é um dupe um clone de uma paleta que custa cinquenta e tal de euros não sei como é que ela está da Urban Decay que é esta aqui a Blazing da W7 ela dizem que é um clone perfeito 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 daquela da Urban Decay como é que ela se chama que eu já não me recordo pronto não interessa mas vou deixar aqui uma fotografia para vocês poderem ver e e eu vi boas reviews e então decidi comprar vi que ela tinha ótima pigmentação muitas muitas youtubers fizeram swatches desta paleta e tinha muito boa qualidade era das melhores paletas da W7 bem ela abre em latinha traz assim as cores não traz espelho traz a sua proteção traz um pincel traz pincel ok saiu e o pincel é de esponjinha aqui deste lado e depois é assim de aplicar a sombra mas eu acho que ela é um bocadinho rijo para aplicar a sombra entretanto ela tem estas cores aqui todas que são mesmo muito idênticas à a tal outra que eu agora não lembro o nome e eu depois vou fazer um vídeo para vocês só com ela é latinha esta sim custou 4,99€ é uma boleta super barata e se valer a pena acho que devem apostar e ela tem cores muito bonitas muito bonitas exatamente como as cores da da outra bem meninas estes foram os meus as minhas comprinhas recentes eu espero muito que vocês tenham gostado deixem aqui em baixo se vocês querem qual é destes produtos que vocês querem ver review primeiro e é isso um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau